O médico pneumologista explica, a tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões. A tuberculose é uma bactéria que tem bastante resistência quando ela entra nos pulmões, que os pulmões são o órgão mais afetado, mas o bacilo da tuberculose pode afetar outros órgãos também. E quando o bacilo entra nas células, ele encapsula e o tratamento é demorado. Ele dura no mínimo seis meses o tratamento da tuberculose, mas ele é curável e precisa curar, porque se a pessoa adquire tuberculose e não trata, esse bacilo vai se espalhar nas pessoas que estão convivendo com essa pessoa. Para saber se está com a doença, é preciso procurar um médico, fazer exames, quando aparecerem esses sintomas. Se a pessoa está com tosse há mais de três semanas, apresentando um quadro febril à noite, uma tosse com espectoração, mesmo nas pessoas que fumam, aumentou o padrão da tosse, tem que procurar atendimento médico. O médico explicou sobre o exame. A pessoa precisa fazer uma avaliação, passar por uma avaliação, provavelmente um raio-x. Se mantiver a suspeita, é indicado fazer o teste do escarro. E no teste do escarro, que agora mudou a técnica disponível pelo SUS, agora é técnica molecular, é feito o diagnóstico e essa pessoa recebe o tratamento monitorizado por seis meses e é curável. E esse tratamento é oral, doutor? É oral. É um tratamento que são, para adultos, são quatro comprimidos todos os dias. Geralmente é bem tolerado e ele é curativo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, um terço da população mundial está infectada pelo vírus e em risco de desenvolver a doença. O Brasil ocupa o 17º lugar entre 22 países, responsáveis por 82% do total dos casos da doença. Cada paciente com tuberculose pulmonar e que não trata pode infectar em média 15 pessoas ao ano, principalmente quem está no seio familiar. Essa contaminação acontece nos contactantes, as pessoas que convivem com essa pessoa, principalmente de casa. E todas as, não importa a classe social, econômica, acontece em todos os padrões sociais, mas um pouco mais nos padrões um pouquinho mais economicamente vulneráveis, provavelmente por causa da maior aglomeração. E daí se espalha pela tosse e às vezes até pela fala dessas pessoas que estão bacilíferas, que estão transmitindo pelo aerosol que sai principalmente na tosse. Não fique na dúvida, fique livre da tuberculose. Ministério da Saúde. Governo Federal. Aproveitando o dia mundial da tuberculose, o médico chama a atenção para a gripe e enfatiza a importância da vacina. A gente está em surto de vírus, principalmente crianças, pegando bastante vírus respiratório. Agora que começa a entrada do inverno e época escolar, então está tendo bastante quadros gripais e vírus respiratórios. E um vírus que está circulando agora bastante é a influência. Por isso que eu queria reforçar, assim que começar a campanha de influência, para as pessoas se vacinarem.